Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs de Manaus, já deixa aquele like do vídeo, se inscreve no canal E hoje lembrando gente, está disponível aí o Volt e o Loki Prime, tá? Então eu vou ensinar aqui vocês a como farmar o Loki e o Loki Prime, deixa eu atirar aqui E tem umas armas que vieram com eles também, tá? Que vem a Bo, veio a Wyrm, que é um seguidor Seguinte gente, você vai ter que estar farmando Ayas, tá? O que seria um Ayas? Deixa eu pegar aqui, Ayas Você vai farmar lá, no mundo aberto, como Sets, Fortuna e Demons, Ayas, beleza? Eu estou aqui, zerei, porque eu comprei tudo que eu tinha, comprei recentemente as relíquias, tá? Como você vai comprar as relíquias? Vou vir aqui, ó A primeira coisa que você vai fazer, tá? Deixa eu saber aqui, ó, vamos lá, vamos colocar Loki, tá? Eu comprei aqui, está vendo, ó, 300 relíquias, 300 relíquias do Loki, tá? Porque tem essa parte aqui para dropar, que é a parte rara, tá? Temos aqui também o Neurovisor do Volt E temos também aqui a parte mais bronze, tá? O que você vai fazer? Eu comprei mais da Axie L4, porque o do Loki, essa é a parte mais cara Tudo bem que o preço deve estar caindo pra caramba agora Mas para o futuro vai ser bacana, por causa da valer muita platina, tá? Então você tem Axie L4, você tem Neo V8, Litio O2 e a Meso O3, beleza? Comprei 300, 400, 500, 600 relíquias eu comprei, um pouquinho mais, tá? O que eu fiz, gente, ó? Presta atenção, quando você for abrir com os amigos, aproveita e vem abrir comigo, tá? Tem aqui, eu tenho uma live, no finalzinho eu mostro pra vocês, tá? Então na live eu estou ajudando a pessoa a farmar e abrir as relíquias, beleza? O que você vai fazer? A relíquia Axie L4 você vai deixar radiante Porque o drop dela aqui, ó, tá vendo, ó, é raro Que é o sistema do Loki, tá? A relíquia Neo V8 também é raro, tá vendo? Aí você já deixa sem trato de void, porque é do Volt no Neurovisor Já as Lit e as Meso não precisa deixar com 100 as de voids, tem só 50 Tá vendo aqui em cima, ó? Porque o drop dele aqui é em comum, que é prata, tá? O mesmo também pra nossa aqui, ó Tá vendo ali, ó? A do Volt é em comum Show! Como você compra isso aqui? Vem lá Você vai vir aqui, no NPC Ó Eu vou deixar depois do finalzinho, como tá ali fixado, o link, tá? Em fortuna, mundo aberto, tá? Em... Na terra, insetos Também, tá? Em Deimos, tá? Opa, desculpa Aqui em Deimos Deimos, tá? Mundo aberto aqui, tá? É aqui onde tá farmando Mais aias Eu prefiro fazer Deimos ou fazer em Fortuna, beleza? Agora vamos visitar a Batana Amaru ali, ó Vamos lá Pra vocês verem ali Tá? Então aproveita, gente Vem pra cá, pra live Deixa eu deixar o link aqui pra vocês Cadê minha live? Tá aqui, ó Tá bom, não? Dan É... Tro.live Barra Dan Robson, tá? E fica no finalzinho aqui Eu vou te mostrar as coisinhas que eu tô fazendo aqui Pra farmar Que vale a pena Vale a pena Deixa eu apertar aqui, S Famou suas aias? Eu vou farmar mais, tá? Eu tô farmando uma média de 50 aias por dia Tô farmando um pouquinho menos agora Tá farmando uns umas 70, 80 Mas tá cansativo Então agora a gente tá farmando só umas 50 por dia É o suficiente pra tu tá conseguindo tudo que eu preciso aqui Ó Chegou aqui o Bazar da Amaru, tá? Beleza? Vai ter um NPC aqui, ó Aqui no fundo, ó Você vai trocar as suas aias Por itens, tá? Vou viver em mongadorias E aqui você troca Tem aias red, gente? É por dinheiro, tá? Não adianta A gente vai ter que vir na selicazinha, tá? Então você vem aqui, ó Tá vendo? Uma Tá vendo? Eu não tenho nenhum, mas Eu comprei 100 dessa Comprei 100 dessa Tá vendo? Isso aqui eu comprei até um pouco mais Que eu quero deixar 300 Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar 300 AX Vou deixar 300 V8 E 100, 100 eu vou manter aqui Por que essa 100? Como eu tô abrindo com os amigos Então aqui tá muito mais fácil de dropar isso aqui Show? Bom E aqui você vai ser Vai gostar, gente Vai gostar Deixa eu só uma coisinha pra vocês aqui, ó Bom, seguinte Vamos fazer um comercialzinho aqui Rapidinho Pra vocês entenderem aqui Como estão as lives E Como a gente vai funcionar A partir Ó, tem as dancoins Vou ficar Fica aqui Você não vai se arrepender aqui, não Nosso comercialzinho aqui Vou mostrar uma coisa pra vocês Pera aí Deixa eu só puxar isso aqui tudo Agradecer o pessoal Andando fazendo Pix também E Vamos lá Seguinte, gente, ó O pessoal anda fazendo Pix pra gente, tá? Por esse QR Code Todo o dinheiro arrecadado aqui Tá? Ele é transformado em Pix Pix Card Que são as dancoins Cada dancoin Por enquanto tá custando 1 real Tá? O que a gente tá fazendo? Aqui arrecadamos 150 reais Né? Transformamos isso em dancoins E vou ter 3 sorteios De 50 reais De Pix Card No dia 15 de dezembro Então você vai assistir a nossa live aí Vai tá ganhando aí Essa oportunidade De tá participando Da live Tá? E conseguindo 50 reais em Pix Card É, são 3 sorteios Na nossa live Você vai ser bem aceito Porque a gente vai ajudar você A tá farmando As relíquias E ajudar a você A conseguir o Volt E o Loki, tá? Então vem pra live aqui Você vai ser feliz Vai pra mim E também vai vir A partir de janeiro Tá? Vai vir as Dance Box São caixas surpresas Que você nem imagina Que tem Conseguimos o patrocínio aí De uma empresa boa Tá? Não vou falar que é segredo Tá? Então nossa live Tá sendo patrocinada agora E também vamos ter Já temos aí Já garantido Tá? Já recebendo aqui Já temos mais 400 Dancoins Pra sortear Pra janeiro Rapaz É coisa Fala gente Então se você quiser Conseguir o seu Loki E o seu Volt aí Estão ajudando nossas lives Então é só participar A cada 5 minutinhos Você ganha a moeda Essas moedas você usa Pra estar trocando ali Por ticket sorteio Mas vem na live E eu explico melhor pra vocês Então aproveita Que você tem aí Mais uma semana só Pra conseguir resgatar O Loki e o Volt Prime Falou gente Venha Te espero você aqui Na live Bora Bora jogar